Música Farroupilha já conta com a maior e mais completa estrutura para pets. A Central de Rações abriu sua unidade no município na última segunda-feira na Avenida Santa Rita. A mais nova opção no mercado de alimentação, acessórios e de farmácia para pets oferece milhares de produtos. A unidade da Central de Rações em Farroupilha tem um espaço de 700 metros quadrados e conta com amplo estacionamento. Agora Farroupilha conta com uma loja completamente especializada para o seu pet. Todo o ramo de alimentação e também todo o serviço na área da saúde do seu pet você encontra aqui na Central de Rações que acaba de chegar em Farroupilha. Em amplo, moderno espaço aqui na Avenida Santa Rita, num dos acessos à cidade de Farroupilha. Aqui você vai encontrar mais de 11 mil produtos e com certeza o que você precisa para o seu pet, para o seu cãozinho ou gatinho, a gatinha que você tem em casa. A Central de Rações tem a melhor opção e também a mais qualificada, além do preço que é o melhor do mercado. Venha conferir porque tem muitas opções, todo tipo, as principais marcas de rações e alimentação você encontra aqui. E ainda você vai encontrar também acessórios como caminhas, enfim, tudo o que você precisa para o seu pet. Central de Rações, a nova opção em Farroupilha para o seu pet. Qualidade acima de tudo. O proprietário da Central de Rações não escondia a alegria e a satisfação com a inauguração da unidade em Farroupilha na última segunda-feira, dia 1º de junho. Ele salientou que aposta no potencial do município. A gente vê a Farroupilha pelo potencial da cidade e a necessidade de ter uma loja com uma gama grande de itens, diferenciado que o cliente possa vir a encontrar tudo o que ele precisa em um só local, sem precisar se deslocar para outras lojas. Então, a gente vai oferecer o que tem de melhor para Farroupilha. Eu acho que é uma cidade que tem potencial, já estava no nosso cronograma há dois anos atrás. Então, agora a gente conseguiu botar em prática a nossa quinta loja e esperar que tenhamos sucesso aí na cidade de Farroupilha. Com certeza vamos ter e implantar aí uma assistência aos clientes pet, que está um pouco defasada aí na cidade. Então, vamos dar umas condições novas para o pessoal aí. A Central de Rações é especialista em tudo que é para pet de pequeno porte, cães, gatos. Aqui tem de tudo? Tem de tudo. Tanto cães, gatos, roedores, répteis, medicamento, acessórios de todos os tipos. Tem para tudo. O carro-chefe é a alimentação, é a ração para os pets, mas junto com a ração, também com todos os tipos de ração, vem todos os acessórios necessários? Sim, todos os acessórios, inclusive os medicamentos, os antipulgas, toda a parte de tratamento também do pet. A gente tem aí uma farmácia bem estruturada, bem estruturada assim para o pessoal encontrar realmente que é receitado pelos veterinários. Dentro da própria loja tem uma farmácia especializada para os pets, é isso? É isso mesmo. Em todas as nossas lojas existe uma farmácia especializada com uma gama gigante de medicamentos que é usado no dia a dia aí para os seus tutores. A gente percebe cada vez mais, seu Ivone, de que as pessoas estão tendo animais de estimação, cães, gatos em casa. É crescente esse hábito das pessoas também se apegarem aos seus animais de estimação? Com certeza, sim. O pessoal tem preferido ter um petzinho companheiro no dia a dia. Tem muitas pessoas que estão optando por não ter mais filhos, ou já são grandes e foram embora. Então o pessoal está tendo um animalzinho, um petzinho para vir a suprir a necessidade de uma companhia. E claro, tendo um petzinho em casa a gente tem que ter todo o cuidado, todo o suporte. Por isso a equipe aqui da Central de Rações pode orientar da melhor forma possível as pessoas? Com certeza, com certeza. São um pessoal bem treinado, bem instruído, com todas as informações que o tutor vai encontrar aqui com o nosso pessoal. Em termos de marcas e rações, aqui tem todas as tradicionais marcas do mercado? A gente trabalha com as melhores do mercado. Então não tem condições de botar todas as marcas do mercado porque é muita coisa, né? Então as principais a gente trabalha com todas elas. Mas claro que também a ração de qualidade, preço competitivo, o melhor preço do mercado, a Central de Rações traz para o consumidor. Com certeza. Pode pesquisar no mercado aí que a gente está bem estruturado em questão de preço. A gente é bem competitivo no mercado. A gente também tem um diferencial na questão do teleentrega também, que vamos implantar a partir da segunda semana agora aqui na Roupilha. E esse é o nosso diferencial também, né? Se ligou, recebe a mercadoria em casa, paga em casa também e tudo certinho. Não precisa se deslocar até a loja, se preferir, pode receber em casa. Nos conte um pouquinho da trajetória, da história da Central de Rações. Agora em novembro, o senhor estará comemorando 17 anos de empreendimento. É, é um bom puxado de anos aí para andar, né? Um bom caminho, traçado com muita segurança, sem medo de crescer, né? Sem medo de expandir, sem medo de fazer as coisas, porque se você trabalhar com medo não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que ser um pouco audacioso e trabalhar. Só tem uma forma de ir para frente hoje, é trabalhando. Qual é a receita nesse momento de muita dificuldade econômica que o país e o mundo atravessam em função da pandemia? O senhor também consegue crescer, investir, tornar o seu negócio ainda maior, abrindo a unidade aqui de Fagopilha. Não dá para ter medo? Não, não dá para ter medo, porque assim, ó, se a gente ficar escutando muito o que passa pela TV ou pelas emissoras, a gente acaba enlouquecendo. Então assim, ó, se você não consegue solucionar o problema que eles estão passando, se não respeita a ti, esquece, tira do teu calendário e faz o que tu pode fazer. Se você consegue resolver, aí você faz. Se você não consegue resolver, não é problema teu. Então o segredo é esse aí, é baixar a cabeça e trabalhar. Tem promoções e inauguração aqui da Central de Rações Fagopilha para quem está acompanhando a TV Serra. São dias de promoções? Tem, tem promoção. Toda a linha Premier, a linha Golden, ela tem 10% de desconto. Eu tenho toda a farmácia, a parte de medicamento, ela está com 10% de desconto, independente se for no cartão ou no dinheiro. Eu tenho toda a linha de acessórios também com 10% de desconto e algumas outras ações que vão entrar em promoção agora no decorrer da semana. A gente já está planejando elas para botar em prática o mais breve possível. Quer dizer, é quase toda a loja com 10% de desconto? É quase toda a loja, quase toda ela. Faça um convite para a população de Fagopilha que venha conhecer a Central de Rações. Quem tem o seu PET agora, a Central de Rações, é passagem obrigatória, porque aqui tem o melhor produto e o melhor preço de Fagopilha. E o melhor preço. Então, assim, eu faço um convite a todos os donos de PET e quiser nos prestigiar. A gente vai estar recebendo vocês aí com o maior carinho e atendendo vocês da melhor forma possível. Compareçam aqui conosco que vocês não vão se surpreender com o nosso atendimento e com as nossas promoções. A Central de Rações atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, sem fechar o meio-dia. E também aos sábados, das 9 às 18 horas, sem fechar o meio-dia. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamat. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.